Salve, salve suas lendas, mais conhecido como os Cabecinha de Pastel de Feira, tudo certinho com vocês, seus ProPlay capudo do Moto G52. Comigo tá tudo ótimo, rapaz, graças a Deus. Seja todo mundo bem-vindo pra mais um conteúdo aqui no canal Major Play Gamer, canal de sensibilidade e DPI que eu trago vários vídeos, várias configurações diário aqui no canal, né, pra vários telefones, vários modelos, e hoje em especial eu preparei pra vocês aí que jogam no Moto G52. O último vídeozão que eu trouxe pra esse telefone da Motorola, a galera curtiu bastante, tá pegando aí já quase 7 mil visualizações, então eu decidi trazer já novas configurações de DPI e de sensibilidade pra você tá subindo capa muito mais fácil no seu Moto G52, já nessa nova atualização que chegou no Free Fire, que já tem umas duas semanas, né, então eu preparei toda a configuração completa e atualizada pra vocês. Espero que esse vídeo ajude demais cada um de vocês aí que tá com dificuldade de subir capa fácil no Moto G52. E lembrando que a única coisa que vocês precisam e eu recomendo, claro, é tá assistindo o vídeozão até o final, pra tá pegando todo o passo a passo das configurações completas, não ficar com nenhuma dúvida de DPI, de sensibilidade, botão de tiro, que eu vou tá mostrando tudo pra vocês, beleza? Suas lendas capudas, agora sem muita milonga, sem muita enrolação, sem muita conversa, Vem comigo seus ProPlay! Vamos lá, tropinha, abrindo aí as configurações do seu Moto G52, vocês vão abrir as opções do desenvolvedor, beleza? E antes de tá soltando pra vocês as configurações de DPI, eu vou soltar aquelas configurações adicionais pra tá melhorando a questão do desempenho. Vocês vão vir aqui nessas animações de janela, transição, duração, todas elas, vocês vão deixar desligada, desativada, beleza? Pra tá melhorando o desempenho. E lá embaixo nas opções do desenvolvedor, vocês vão vir aqui, ó, limite de processamento em segundo plano, quando for jogar, coloca no máximo dois ou três processos. Pra você que não sabe, essa configuração vai limitar a quantidade de programas, aplicativos, que vai ficar aberta em segundo plano enquanto você joga. Vamos agora pra DPI que eu preparei pro seu Moto G52, DPI atualizada que é 598 ou 760, beleza? Duas opções aí de DPI pra você tá testando e treinando. 598 pra quem gosta de jogar com DPI baixa, quem gosta de jogar com DPI alto, eu preparei essa segunda opção, 760. Configuração de idioma e entrada, velocidade do curso, aquela famosa velocidade do ponteiro, vocês vão tá deixando no máximo, beleza? E galera, antes de tá só dando pra vocês as configurações de sensibilidade pro seu Moto G52, eu quero tá dando essa paradinha aqui rapidão, coisa de no máximo 30 segundos apenas, pra tá convidando cada um de vocês que ainda não tá inscrito aqui no canal Major Play Gamer. Então se você não é inscrito aqui no canal, minimiza o vídeo aí rapidão, no máximo em 5 segundos vocês conseguem se inscrever no canal, se junta aí a tropa capuda que joga no Moto G52. Quero ver todo mundo que joga nesse telefone se tornando inscrito aqui do canal Major Play Gamer. E lembrando, né, você se tornando inscrito todas as vezes que eu só tá, né, novas configurações de sensibilidade e DPI pro seu Moto G52, vai chegar aí no seu telefone a notificação e você sempre vai manter novas configurações de sensibilidade e DPI, beleza? E claro, se tiver curtindo, deixa o like, porque o YouTube tá recomendando esse vídeo pra outras pessoas que jogam no Moto G52 e tá procurando uma sensibilidade e uma DPI. Deixa o like, se inscreveu, tá tudo ok? Vamos agora pras configurações de sensibilidade atualizada pro seu Moto G52. E lembrando que essa sensibilidade que eu vou tá passando pra vocês, vocês podem tá utilizando pra qualquer uma das duas DPI que eu soltei no início do vídeo. Escolha alguma das duas DPI e dá ok, entra no Free Fire e vai tá colocando essa sensibilidade. Vamos lá! Começando pela geral que vocês vão deixar na 92, beleza? Ponto vermelho vocês podem colocar na 88, mira 2x vocês vão colocar na 95 e mira 4x vocês vão colocar na 98. A WM, olhadinha, essas duas opções vocês vão tá regulando da sua maneira individual de cada jogador, beleza? Se coloca essa primeira opção de sensibilidade e não curte muito, uma segunda opção que vocês podem tá colocando é pegar da mira geral até a mira 4x e começa colocando tudo no 100. E você mesmo vai regulando aos poucos a sua sensibilidade, abaixando de dois em dois até encaixar uma sensibilidade pro seu estilo de jogo. Mas lembrando que é apenas uma segunda opção se vocês não curtirem a primeira principal que eu acabei de passar pra vocês, beleza? Tamanho do botão de tiro, galera, vocês podem deixar ali padrãozinho tamanho 50. Tá aí, toda a configuração completa e atualizada. Espero que esse vídeo ajude cada um de vocês. Tamo junto e até a próxima!